Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar um outro ponto importante do estudo do sistema nervoso visceral ou sistema nervoso autônomo, que são as sinapses e os neurotransmissores envolvidos neste sistema. Como conhecimentos prévios importantes a essa aula, eu gostaria de destacar o conhecimento da anatomia do sistema nervoso neurovegetativo ou visceral e os conhecimentos básicos sobre sinapses. Neste primeiro ponto, eu quero analisar a transmissão sináptica no gânglio, recordando, no sistema nervoso autônomo, nós temos um neurônio pré-ganglonar e um pós-ganglonar. Eu quero analisar a sinapse entre o neurônio pré-ganglonar e o pós-ganglonar. Então, aqui nós temos uma representação, de certa forma, esquemática de um gânglio. Aqui, à esquerda, nós temos o terminal do neurônio pré-ganglonar, ou seja, o corpo celular dele está lá no sistema nervoso central, esse terminal do neurônio pré-ganglonar faz sinapse com o corpo celular, os dendritos do neurônio pós-ganglonar, que nasce aqui no gânglio. Esse neurônio pós-ganglonar irá enervar um órgão efetor lá mais adiante. É nesta sinapse específica aqui, o principal neurotransmissor é a acetilcolina. A acetilcolina tem uma ação relativamente complexa sobre o neurônio pós-ganglonar, porque a acetilcolina pode atuar sobre diferentes receptores. pode atuar especialmente sobre receptores nicotínicos, é um tipo de receptor na membrana pós-sináptica. E esses receptores, a ação da, melhor dizendo, a ação da acetilcolina sobre os receptores nicotínicos gera nessa membrana desse neurônio pós-sináptico um potencial excitatório pós-sináptico, ou seja, despolariza esse neurônio pós-ganglonar. Mas essa mesma acetilcolina pode atuar na membrana desse neurônio pós-sináptico, que é o neurônio pós-ganglonar, sobre receptores muscarínicos. É um outro tipo de receptor sobre o qual a acetilcolina pode atuar. Nas sinapses aqui deste gânglio, esse receptor muscarínico gera uma hiperpolarização do neurônio, pós-ganglonar, ou seja, reduz a atividade elétrica da célula pós-ganglonar, hiperpolariza, gera um potencial inibitório sobre o neurônio pós-ganglonar, este receptor muscarínico, que é sensível à acetilcolina. Portanto, a acetilcolina tem um efeito dual nessa célula pós-ganglonar. Ela pode atuar, a acetilcolina pode ser excitatória, mas ao mesmo tempo inibitória. E isso remete a um conceito muito importante sobre os receptores. Os receptores para neurotransmissores nas membranas, eles são estruturas dinâmicas, ou seja, eles podem aumentar, pode haver aumento da sua expressão, pode haver redução, pode haver internalização do receptor, portanto, uma redução da atividade dele, porque ele simplesmente é internalizado para dentro da célula. Importante fixar isso, que os receptores numa membrana, em qualquer membrana, não só aqui nos gânglios do sistema nervoso autônomo, mas eles são estruturas dinâmicas. Esses receptores são proteínas, eles podem ser mais expressos ou menos expressos. Dependendo da densidade desses receptores pós-sinápticos, aqui nós poderemos ter um efeito predominante excitatório ou inibitório. Via de regra, o efeito predominante aqui na sinapse é excitatório através desses receptores nicotínicos para a acetilcolina. No entanto, essa sinapse aqui também apresenta a liberação, nessa sinapse também ocorre a liberação de neuropeptídeos, são neuromoduladores. São peptídeos produzidos por essa célula aqui do preganglonar, do sistema nervoso autônomo, produzindo peptídeos. Esses peptídeos são lançados aqui nessa sinapse e atuam sobre receptores nessa membrana pós-sináptica. E esses receptores peptidérgicos, eles via de regra desencadeiam uma ação excitatória sobre o neurônio pós-ganglonar ou pós-sináptico, que é a mesma coisa nesse caso aqui. Esta ação despolarizante desses peptídeos sobre a membrana pós-sináptica tem características muito peculiares. Em geral, desencadeia um potencial excitatório longo ou também chamado lento. Como vocês podem ver aqui, a despolarização induzida pelo peptídeo, por esse receptor peptidérgico, é muito mais demorada do que a despolarização induzida por uma molécula pequena como a acetilcolina. Ambas despolarizam a membrana do neurônio pós-sináptico, mas com características diferentes. Essa despolarização lenta está provavelmente relacionada aos fatores, ou melhor, a inexistência de fatores efetivos para a degradação desses peptídeos. No caso das moléculas pequenas, como a da acetilcolina, a membrana, essa sinapse aqui, contém sistemas que simplesmente degradam ou inativam a ação da acetilcolina. São sistemas muito eficientes e esses sistemas não existem com tanta eficiência para a inativação da ação dos peptídeos. Por isso eles tendem a ter uma ação mais prolongada, porque eles são menos inativados do que moléculas como a acetilcolina. De qualquer forma, aqui nessa sinapse nós podemos ver que existem ações excitatórias, de natureza um pouco diferente, e também ações inibitórias nessa membrana desse neurônio pós-ganglonar do sistema nervoso autônomo. Agora eu quero analisar a transmissão sináptica no órgão efetor, ou seja, a ação do neurônio pós-ganglonar sobre o órgão efetor ao qual ele está enervando. Esta figura aqui mostra de certa forma completa, aqui bem à esquerda, está a sinapse, como ele mostra aqui, ganglonar, que nós acabamos de ver. Então nós temos um neurônio pré-ganglonar e um pós-ganglonar. O principal neurotransmissor, não há dúvida, é a acetilcolina, que pode atuar tanto sobre receptores nicotínicos como muscarínicos, como nós vimos antes, com efeitos diferentes. O que eu quero focalizar agora são os efeitos pós-ganglonares, o que ocorre entre o neurônio pós-ganglonar sobre o órgão efetor. Por exemplo, aqui mostra nessa partezinha da figura, o neurônio pós-ganglonar enervando um vaso sanguíneo, por exemplo, enervando os músculos de um vaso sanguíneo, do sistema simpático, que libera a noradrenalina ou norepinefrina como o principal neurotransmissor. Então esse neurônio pós-ganglonar produz a noradrenalina, que é liberada e atua sobre vários receptores, vários receptores, ou pode atuar, né, sobre vários receptores localizados na membrana pós-sináptica. Membrana pós-sináptica. Alguns desses receptores são excitatórios, como, por exemplo, um muito comum são os receptores alfa-1, os receptores adrenérgicos do tipo alfa-1, que são excitatórios, ou seja, eles despolarizam, despolarizam o órgão efetor. No caso específico aqui, despolarizam a célula muscular lá dos vasos sanguíneos e promovem uma contração dos vasos sanguíneos, que ocorre, por exemplo, lá nos sistemas de aumento de pressão arterial. Mas esta noradrenalina, liberada aqui nessa fenda sináptica, a partir de um neurônio pós-ganglonar do simpático, ela também pode atuar sobre autoreceptores localizados no próprio neurônio, no próprio neurônio pós-ganglonar, atuando sobre receptores alfa-2, que, via de regra, são inibitórios da liberação da própria noradrenalina. Ou seja, a noradrenalina tem uma ação excitatória sobre a membrana da célula efetora, lá do músculo dos vasos sanguíneos, mas também ela pode inibir a si própria, inibir a sua própria liberação. Esse é um mecanismo de balanço, de controle, da liberação desse neurotransmissor. Ou seja, isso é muito importante, o sistema intrinsecamente contém um mecanismo que inibe a sua própria liberação, balanceando o seu efeito. Ou seja, existe um freio na sua própria liberação. No caso do sistema parasimpático, em que o neurônio pós-ganglonar sobre o órgão efetor libera principalmente a cetilcolina, esse neurônio pós-ganglonar também libera peptídeos, como, por exemplo, aqui, o peptídeo intestinal vasoativo, que se abrevia por VIP. Então, aqui, por exemplo, ele dá como caracterização a relação da célula do neurônio pós-ganglonar do parasimpático sobre as glândulas salivares, em que o simpático estimula a secreção salivar. Então, o estímulo da secreção salivar é promovido tanto pela ação excitatória da cetilcolina sobre receptores muscarínicos, neste caso aqui do órgão efetor, estes receptores muscarínicos são excitatórios. Existem vários tipos de receptores muscarínicos. No caso do gânglio, eles são inibitórios da membrana pós-sináptica, aqui, neste caso, da glândula salivar. Os receptores muscarínicos são excitatórios, eles estimulam a glândula salivar a produzir saliva. Ao mesmo tempo, existe o que se chama uma coliberação de peptídeo, desse peptídeo intestinal vasoativo, desse VIP, que também tem um efeito excitatório. De natureza, a eletrofisiológica é um pouco diferente. Enquanto a ação da cetilcolina é breve, pontual, bem definida temporalmente, a ação desse VIP tende a ser mais prolongada, como é característica dos peptídeos, de uma maneira geral, numa sinapse. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que as sinapses ganglonares entre o neurônio pré-ganglonar e o pós-ganglonar, ou seja, no gânglio, nós temos a sinapse entre o neurônio pré e o pós-ganglonar. Essa sinapse apresenta uma estrutura complexa de interação entre neurotransmissores, ou seja, a cetilcolina, por exemplo, e neuromoduladores. Vários peptídeos podem atuar nessa sinapse, produzindo respostas eletrofisiológicas um pouco diferentes sobre a membrana pós-sináptica, em geral, uma resposta mais prolongada. As sinapses entre o neurônio pós-ganglonar e o órgão efetor, tanto no simpático como no parasimpático, também apresentam uma complexa interação entre neurotransmissor e neuromodulador. Ou seja, o que eu gostaria de enfatizar, que ficasse bem presente nessa aula de hoje, que as sinapses do sistema nervoso autônomo, elas têm neurotransmissores mais importantes, mas também tem vários outros que atuam ao mesmo tempo e concomitantemente, alguns deles inclusive em sentido oposto, fazendo um efeito contrário ao do neurotransmissor principal. A ação sináptica neuromoduladora dos peptídeos, de uma maneira geral, tende a ser mais lenta e mais duradoura sobre a membrana pós-ganglonar, tanto do neurônio pós-ganglonar como do próprio órgão efetor no qual esse neurônio pós-ganglonar atua. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 E aí